Oi, gente! Como eu sei que o povo aqui desse canal ama histórias, eu vim recomendar pra vocês um jogo super legal, que é o Chapters. Ele é um jogo interativo que tem várias histórias e que elas podem tomar rumos diferentes de acordo com as suas decisões. Então, é complicado, né? Eu mesma sempre tomo as piores decisões. Hum, ficou curioso que eu sei, né? Vem cá, se liga só. Olha que legal, tem várias histórias, tem separados por ranking, tem por categoria, olha, doce, fervendo, sexy, picante, bilionário, jovem adulto, romance paranormal, tem muita coisa, relação falsa, tem várias coisas e você escolhe o que você preferir e o que mais te agradar. Vamos escolher uma aqui pra gente tá vendo aqui o babado. Olha, essa, elite, romance e juvenil. Vamos ver qual que é desse babado aqui. Aqui já começou até o babado, inclusive apareceu um bop aqui. Você está perdida, novata? Aí aqui já aparecem as opções e essas opções, de acordo com o que você marcar, vai mudando o rumo da história. E aí tem, olha, eu deveria concordar com a cabeça, esperar ele se apresentar, responder imediatamente, tomar um fôlego e me apresentar educadamente. Eu vou botar essa primeira opção aqui. Tá vendo? Aí já começa a rolar a história, ó. E pra vocês estarem baixando chapters, é só clicar no link aqui na descrição. Vai lembrar pra vocês que é de graça pra poder baixar, pra poder jogar. Porém, você pode comprar alguns benefícios lá no jogo. E tá rolando uma promoção de Natal. Então corram lá, você compra um e ganha outro. Então aproveitem e depois me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Oi, gente. Hoje eu vim aqui pra poder começar uma nova série pra vocês. E dessa vez vai ser uma nova série de gameplay. Muita gente me pede. Vivi, volta a fazer gameplays de The Sims. Eu gostava tanto e eu fiquei um tempão relutando. Eu não, não vou fazer mais gameplays, que não sei o que. Só que aí recentemente eu paguei com a lei. Eu comecei com muita vontade de fazer gameplay. Eu falei, nossa, eu tô pagando um palíngua bonito. Porque que vontade que eu tô de voltar a fazer gameplays de The Sims pro pessoal. E aí eu tive uma ideia completamente louca. Que eu nunca fiz nada desse tipo antes. E eu pensei, hum, por que não? Vai dar aquela coisa do entretenimento pro pessoal. Então, gente, eu vim. Vou dar a cara tapa. E é isso. Tô aqui pra poder lançar um conteúdo novo pra vocês. E não se preocupem. As histórias otimidas vão continuar saindo normalmente. Eu não vou parar de fazer o conteúdo principal aqui do canal. Mas é que como dá muito trabalho pra fazer, eu acabo demorando bastante. O canal fica parado um tempo e eu não gosto muito disso. Então como eu sei fazer várias outras coisas, eu falei, cara, por que não incrementar o canal com novos conteúdos, sabe? Então eu tô me arriscando, gente. De verdade. Eu não sei se vocês vão gostar. Eu não sei como é que vai ser o feedback de vocês com esses outros conteúdos que vão ter aqui no canal. Tem bastante coisa muito legal. Tem histórias que sou eu atuando ao invés de sendo The Sims. Eu tô bem ansiosa pra lançar tudo pra vocês. Mas eu espero que vocês gostem. Confesso que eu tô com um pouco de medo de como é que vai ser o feedback. Mas é isso. A gente tem que se arriscar. E eu tô aqui pra arriscar e deixar o canal mais movimentado pra vocês. E a nossa nova série vai ser Patricinhas do Perrengue. Essas Patricinhas perrengueiras, gente. Sério. Eu tive esse dedo nada. Eu falei, cara, eu vou fazer isso lá pro canal porque vai ser muito divertido. Vai ser muito legal. Eu tô super ansiosa. E assim... Ai, gente. Eu não vou falar nada não. Eu quero muito que vocês gostem de verdade. Só pra situar vocês um pouco sobre a história que eu criei, né? Pra vocês conseguirem entender melhor. São quatro amigas. Quatro Patricinhas. Que eram muito ricas. Burguesas e safadas. Só que a família delas foi descoberto lá. Que eles, tipo, roubavam. Desviavam dinheiro da empresa. E além de falir, eles ficaram presos. E as meninas ficaram sem ter pra onde ir. Sem dinheiro, sem nada. Só que aí sobrou um dinheirinho do patrimônio que tinha guardado, que era delas. E elas decidiram, andando pelas ruas, não sabendo o que fazer. Porque não tinha como comprar uma casa, uma mansão, né? Com aquele dinheiro que sobrou. Elas viram um condomínio que estava quase sendo fechado por falta de verba. Então, elas compraram esse condomínio. E além de terem virado donas dele, elas também vão morar lá. Mas a grande questão é que tudo vai ter que ser um negócio de adaptação delas. Porque esse condomínio é um condomínio de pessoas de zen, good vibes, que gostam mais de natureza. Gostam de plantinhas e animais. Não ligam pra luxo. São pessoas minimais. São casinhas pequenas. As pessoas ali vivem como necessário. São pessoas muito humildes, que tipo, gostam de ser felizes e tal, com pouco. E as meninas, assim, são completamente o contrário, né? Então, vocês imaginem as ex-burguesas safadas morando em um condomínio, só com pessoas good vibes. Só vivendo com o essencial, em casinhas pequenas e elas lá. Então, assim, vai ser meio complicado. Cada uma vai ter um objetivo de vida que a gente vai lutando pra conseguir durante a gameplay. Vai ser muito divertido a gente conseguir tudo isso. Tô muito empolgada. Nunca pensei que eu fosse ficar tão empolgada pra poder fazer a minha gameplay. Mas eu tô muito empolgada. E é isso. Acho que vocês conseguiram entender mais ou menos o ritmo do negócio. Então, vamos lá conhecer as nossas quatro patricinhas perrengueiras. Assim, eu acho, na verdade, que vai passar perrengue sou eu. Porque era fazer uma personagem só. Eu fui lá e fiz quatro, gente. Mas eu fiquei mais forte do que eu. Eu ia fazer uma personagem só. Aí eu fui lá, fiz. Aí eu falei assim, hum... Tá um vazio, vou fazer mais uma pra fazer amizade. Ficar juntinho com ela nas nobices. Compartilhar as nobices junto. Aí eu fui lá e fiz mais uma. Aí eu falei assim, hum... Tô sentindo um vazio. Vou fazer a terceira pra ficar um trio, né? Aí eu fiz a terceira. Aí eu fiquei parada. Eu falei, não. Acho que podia fechar com o número do pai e colocar uma quarta. E aí eu fiz quatro patricinhas perrengueiras. Um perrengue vai ser todo o meu problema meu. Então vamos lá começar pra vocês verem as meninas. Eu quero saber de vocês qual foi a favorita. Então coloquem aqui nos comentários depois que eu mostrei a todo mundo. Qual foi a que você mais gostou. A que você, sei lá, mais se identificou em algum ponto. A que você achou mais bonita. Sei lá, a que você mais simpatizou. A que você achou mais fofa. Eu não sei. Ou a que talvez vai me dar menos perrengue. E a que vai me dar mais perrengue. Então botem aqui nos comentários. Engajem. Porque eu gosto quando vocês comentam que eu não me sinto sozinha falando sozinha com Deus. Então vamos lá. Nossa primeira patricinha perrengueira é a Atena. Vamos conhecer um pouquinho da Atena. Então. Ela quer ser fabulosamente rica. Ela quer voltar à riqueza. Porque como elas faliram, né? A Atena é a que mais está inconformada com essa falência. Então ela quer a todo custo voltar a ser rica. Ela não quer saber de nada. Ela não quer saber de que ia comer. Ela quer saber de voltar a ser rica. Então o objetivo principal da Atena é voltar a ser uma grande burguesa safada. Então assim. Ela está pensando em arrumar um velhinho rico. Assim já quase morrendo. Matar um velho logo na rapa. Sofrer menos. E pegar o dinheiro dele. Será que ela consegue fazer isso? Bota aqui nos comentários também. Se ela vai conseguir ficar rica com um velhinho assim. Vamos ver. E agora vamos ao pacote. Vamos ao pacote aqui do perrengue da gata. Ela é mater... Nossa. Bebendo água eu fiquei assim, gente. Parece que tem uma fumante aqui agora. Enfim. Ela é materialista. Então assim. Para uma assim materialista morar em um local que é uma comunidade. Onde todo mundo se ajuda. É uma coisa bem minimalista. Ninguém tem nada além do necessário. Eu acho que para ela vai ser bem difícil. Porque ela gosta de ter coisas. Ela deposita todo o sentimento. O coisa dela. Em coisas materiais. Então para ela, por exemplo. É muito melhor comprar, sei lá. Um celular novo. Do que se dar bem com a vizinha. Vamos supor. Entendeu? Então eu acho que a Tena vai ter um pouco de dificuldade por esse fato. O negócio dela é ter bens materiais. E isso ela não vai estar tendo muito para coisar, né? Ela também é snob de brinde. Para fazer aquele combo bacana. Ela é snob. Ela é do tipo de pessoa que vai olhar de cima. Baixa a vizinha e vai falar assim. Nossa. Que roupa barata. Que roupa feia. É réplica. É réplica da Gucci que você está usando. Não está usando réplica da Louis Vuitton. Ela é desse tipo. O que também vai causar um pouco de conflito e tal. Porque as pessoas de lá são super humildes. Então eu acho que o fato dela ser snob vai causar muito atrito com os vizinhos. E isso talvez não vai ser muito bom. Porque ela tem que se dar bem com as pessoas, né? E para fazer a chave de ouro, ela é exigente. Então sim exigente. Traduzindo é um sim chato. Tudo incomoda ela. Tipo, às vezes vai estar um sol. A galera vai estar me curtindo uma piscinão. E ela vai estar tipo. Ai, pô, que saco. Tá solo. Então, é um sim chato. É um sim que é complicado dele estar satisfeito. De ele estar se sentindo bem no local. Se nem tudo estiver como ele quer. Então a Athena, ela é o combo do combo. Do combo do perrengue. Assim, eu já vi que eu vou sofrer com ela. Que ela nunca vai estar feliz. Essa aqui é a realidade. Eu vou conformar de vê-la já com cara de triste. Com cara de bunda o dia inteiro no gameplay. Essa aqui é a verdade. Mas essa aqui é a Athena. Ela é linda, maravilhosa, perfeita. Eu amei essa assim quando eu fiz ela. Eu achei que tudo combinou com tudo. Ela ficou maravilhosa. O look dela também é perfeito demais. Ela é muito linda. Nossa senhora, é perfeita. Essa aqui é a roupa formal. Eu não sei que evento formal que nós iríamos. Porém, eu montei o look. Mas eu acho que assim. O meu trabalho foi inútil. Porque eu acho que ela nunca vai usar essa roupa. Mas eu achei que ficou muito linda nesse vestido. Perfeito. Combinou tudo. A cor dele, com o tom de pele dela, com a cor do cabelo. Ficou tudo maravilhoso. Mas eu acho que foi nude. Porque ela nunca vai usar isso. Essa aqui é a roupa de esporte dela. Que ficou bem legal. Botei o cabelinho preso. Um rabo de cavalo grandão. Pra ficar bem... Maravilhosa. A roupinha de dormir. Porque eu já ouvi falar que as pessoas... Porque na pessoa é o cão. Tipo a Athena. Ela gosta de usar coisa fofa. Então eu coloquei ela de pijama de ursinhos carinhosos. Sabe? Porque ela é quase um ursinho carinhoso. Sabe? Só se for do inferno. Mas ela é um ursinho carinhoso. Podemos bem dizer. E aí eu botei essa trança aqui nela. Pra dormir de cabelo preso. Já que ela tem o maior cabelão. Pra não passar calor. Não passar perrengue. Porque não tem ar-condicionado. Não tem ventilador onde elas estão morando. Eu acho que não tem ventilador não, hein? Eu acho que não tem. Depois eu vou ter que ver isso. Mas pra não passar calor a gente prende o cabelo. Aqui é a roupa de festa dela. Ficou engasgando de novo. Aqui é a roupa de festa dela também. Olha. Ficou muito fofo. Adorei essas tampas desse vestido. Achei que ficou muito legal nela também. Até coloquei uma maquiagem diferente. Tá vendo? Dei uma ousada assim na maquiagem. Achei que ficou tudo. Essa aqui é a roupa de banho dela. Eu botei um biquíni bem diferentão, sabe? Com lista pra cá, lista pra lá. Achei que ficou bem legal também. Super combinou com ela. Porque ela gosta dessas coisas assim. Ela gosta de chamar atenção. Aqui é a roupa de calor dela. Falando em chamar atenção. Esta é a roupa de calor dela. Que você vê da esquina. Tu vê um ponto roda. Tu fala assim. Atena chegou. É a Atena com um estilinho no vestidinho. Maravilhoso. E a roupa de frito, não vou ser honesta com você, gente. Eu não tenho CP de frio quase nenhum. Assim, pra montar um look de inverno, sabe? De neve. Eu não tô tendo. Então, enquanto eu não baixo roupas de inverno, eu deixei a automática do jogo mesmo, sabe? Mas é isso. Vida que segue. E aí? Acharam o que da Atena? Botei aqui uma nota pra ela de 1 a 10, tá? Não precisa falar tipo, ah, vou dar zero porque ela é snob. Dá a roupa que vocês acharam aí de entretenimento que ela vai trazer pra vocês nessa gameplay. Porque eu acho que ela vai entreter bastante porque ela tem uma personalidade bem forte, né? Eu gosto assim, bem um cão mesmo. Essa aqui agora é a Jade. A Jade é muito fofa. Eu coloquei ela baixinha. Tanto ela quanto a Maia, que é essa lourinha aqui. Elas são as baixinhas do rolê. Eu adoro trabalhar com a altura. Eu adoro brincar com a altura dos cinzas. Fica super legal. E ela é muito fofa, cara. Vamos ver um pouquinho da Jade. Ela quer ser uma especialista em cuidados pessoais. Ela curte essa coisa de autocuidado. Ela gosta de se cuidar. Então, ela tem vontade de se especializar pra poder cuidar de outras pessoas também. No skincare, sendo cabeleireira, manicure, tudo isso. Massagista. Então, ela quer muito trabalhar com essa parte de cuidado. Então, eu acho que a gente consegue. Eu acho que esse é um dos nossos menores perrengues. Especializar essa gata aqui. Como que é esteticista que fala. A pessoa que cuida-se das pessoas. Eu acho que não vai ser um perrengue tão grande. A não ser que ela seja uma pessoa difícil de lidar. E vai ter uma dificuldade. Porque eu compro dela aqui. Esse combo aqui é o combo da cara do cão. A Jade, ela é egocêntrica. Então, também vai ser muito complicado pra ela viver assim, em grupo. Por mais que cada um tenha a sua casa. É uma comunidade ali, cara. É uma ajudando o outro. Cuidando das plantas, dos animais. Tudo depende de todo mundo pra sair, pra funcionar. Então, eu acho que pra ela, que é egocêntrica. Vai ser um pouco complicado. Porque ela só pensa nela, no dentro. Tipo assim, ai, eu não vou regar essa planta. Porque eu não consumo essa verdura que dá nessa planta. Então, tudo ela é o centro. Então, eu acho que vai ser meio difícil ela viver em comunidade assim. Eu acho que vai ser meio complicado pra ela. Ela também é snob. Pra andar de mão de dada, catena. É snob. Gosta de humilhar os outros. Achar que, ó, hum, eu sou melhor do que você. Olha meu nariz em pé. Ela é desse jeito. Então, é complicado. E pra pessoa que sobe de olho aqui o combo também. Caldo perrengue. Ela é creptomaníaca. Pra quem não sabe, vou traduzir. Ela gosta de roubar. A Jade é ladra. Ela é mão leve. Ela vem falando bobeirinha. Tipo assim, ai, tô com uma carteira aqui saindo. A Jade vai lá e vai te roubar, entendeu? A Jade, ela é ladra. Ela é mão leve. Então, é. Vai ser uma coisa meio louca. Porque ela quer trabalhar com o público, né? Com a parte da estética. Ela vai roubar os clientes dela. Jade, minha amiga, vai ser meio complicado pra você. Mas vamos lá. Essa aqui é a Jade. Prazer. Não vou colocar ela aqui em cima. Tá vendo? Tipo tudo. Porque ela vai ficar embaixo. Porque ela é baixinha. Mas ela é muito linda, a Jade. Eu coloquei esse cabelo nela assim, sabe bem? Eu achei que combinou super. Eu botei aqui vários brinquinhos na orelha dela. Olha, eu botei um batom mais escuro. Eu achei que ela ficou muito linda. Mas sardinhas também nela. Achei que deu toda a diferença. E eu amei essa sobrancelha. Eu baixei essa sobrancelha recentemente. Eu achei ela perfeita de linda. E eu coloquei na Jade. Porque eu achei que ficou muito legal nela. Aqui, Jade, tem até uns anezinhos, olha. A Jade gosta de um acessório, de um negócio assim. E eu montei um lookzinho verde com jeans. Eu adoro muito personagens, gente. Ruivos com roupa verde. Eu acho que fica muito lindo. E eu coloquei a Jade desse jeito. A roupa formal dela é aquela roupa que a gente nunca vai usar. Mas eu coloquei essa daqui. Que ela gosta de um negocinho aqui, entendeu? Carinha de Jade. Roupinha de esporte dela. Botou uma chuchinhazinha aqui. Não sei porque se ela tá de cabelo preso. Mas tudo bem. Fiz que se arrebentar o negócio, tem como prender. Aqui é a roupa de dormir dela. Ela curte usar mais um shortinho assim. Aí eu coloquei nela assim. Eu adoro esse short. Que eu acho que fica lindo. Aqui é a roupa de festa. Que eu amei esse. Esse aqui é um body de tule, sabe? Que foi com o sutiã por baixo. Ficou maravilhoso nela. Ficou linda. Aqui é o biquíni. Eu botei um biquíni tipo que é em V assim, sabe? Que eu particularmente amo. Eu acho que é o tipo de biquíni que eu mais uso. Que é calcinha assim. E com os detalhezinhos de florzinha na cor verde também. Que eu acho que fica lindo nela. Aqui é a roupa de calor verde também. Botei um vestidinho assim soltinho, sabe? Que calor, né, gente? E aqui é a roupa de frio automática do The Sims. Arrasou, The Sims. Eu amei. Essa aqui, então, é a Jade. Prazer. Então, bota aqui nos comentários. Nota de 1 a 10 de quanto que ela vai entreter. De qual nível do perrengue que vai ser que ela vai dar pra gente, né? Porque eu tô curiosa de verdade, gente. Eu tô curiosa real. Essa próxima patricinha perrengueira é a Luna. Luna, gente, é perfeita. O cabelo dela, tudo combinando com tudo. Eu amei compor essa personagem. Ficou lindo. Todo o conjunto dela ficou perfeito. Vamos conhecer um pouquinho de Luna agora, neste momento. A Luna quer se tornar uma celebridade mundialmente famosa. Então, ela quer estar nas telas. Ela quer trabalhar com internet. Talvez uma influenciadora digital. Ou uma atriz. Ou uma cantora. Ela quer ser famosa. Ela quer ser mundialmente famosa. Então, assim, ela não sonha baixo. Ela não quer ser conhecida só no bairro dela. Ela quer ser famosa pelo mundo inteiro. Então, o perrengue veio. E veio, gente, assim... O perrengue veio de Ferrari pra mim agora. Pra tornar essa garota famosa mundialmente. Tudo bem. A gente consegue. Vamos ver agora o resto do combo da nossa grande amiga Luna. Luna, eu dei a criança. O que vai ser um problema? Que vocês vão ver. Vocês vão ver o porquê que eu tô falando que vai ser um problema Luna odiar crianças. Eu não vou falar mais nada. Próximo. Ela é vegetariana. Então, ela não come carne. Nada disso. Ela já gosta mais desse lance das plantas e tal. Então, vai ser bom. Porque a Luna vai ajudar na parte das plantinhas e tudo mais. Até mesmo com os bichinhos lá que dão alimento, né? Tipo a galinha e tal. Ela vai ajudar bastante. Porque ela é vegetariana. Então, eu acho que isso aí ela vai ter um ponto positivo nessa vida de comunidade aí com a galera. E a Lesnob. Então, vai ser legal. Ela tá lá pegando a plantinha. E tal. Outra colega pegando. Nossa. Nossa. Essa papazinha de plantar é tão vagabunda, né? A minha é muito melhor. Tipo, a minha foi cara. A minha é da Gucci. Então, vai ser um negócio meio diferenciado. Mas, tudo bem. Então, prazer. Esta aqui é a Luna. Eu amei esse cabelo dela, cara. Também baixei ele essa semana. Achei ele perfeito demais. Achei que super combinou com ela. Olha, essa também cheia de acessórios. Esse body de tule também que eu botei nela na roupa casual. Né? Lindo. Tudo assim. Botei um all-starzinho. Que eu achei que super combinou. Tudo nas cores assim. Branco, preto. Achei que ficou muito legal. Então, vamos ver agora a roupa formal. Eu coloquei essa aqui, gente. Porque assim, eu tava sem ideia. Tava exausta já. E eu sabia que ninguém ia usar isso. Aí eu botei essa aqui também e ficou bonita. Mas, tipo, uma mulher de negócios, sabe? Eu venho lá pra uma reunião, por exemplo, de elenco. Ela pode ir com roupa formal. Pra mostrar que ela é chique, que ela é fina. Aqui roupinha de esporte. Eu botei roupinha bem coloridinha. Bem linda. O pijama, eu coloquei essa camisola toda cheia de flor nela. Porque, sei lá, ela vai gostar de planta, né? E coisas assim, naturais. E aí eu coloquei um negócio de florzinha. Porque eu achei que combinou com ela. Sei lá, gente. Eu sou maluca. Essa aqui é roupa de festa. Eu coloquei esse estilo bem anos 2000, assim, sabe? Ela, a calça mais larguinha embaixo. Com o cintinho, com a blusinha aqui. Ficou maravilhosa. Aqui é roupa de banho. A Luna gosta mais de maiô e tal. E aí eu coloquei esse maiô azul que combina com o cabelo dela. Aqui é a roupa de calor. Que eu já botei um coral com azul. Também é outra combinação que eu amo de cores. E o frio aqui, porque o The Sims, ah, Zora, The Sims, eu amei, assim. Amei. Então bota aqui agora a nota pra Luna de 1 a 10 de quanto que ela vai trazer de entretenimento e de perrengue pra gente. E pra fechar com chave de ouro, porém, não menos importante, nós temos a Maia, que também é a outra baixinha do rolê. Mas também ficou muito fofinha, gente. Essa daqui é ela. Vamos conhecer um pouquinho da Maia. Maia, ela é ativista pelos direitos LGBTQIA+. Então ela é milituda. Ela vai pra protesto. Ela é milituda, gente, pra questão de LGBTQIA+. Então é isso. Ela é milituda. Se eu olhar pra ela e penso assim, hum, milituda. Por muito que bem. Ela. Maia tem intolerância à lactose. Então a gente vai ter que tomar um cuidadinho pra ver o que ela pode consumir ou não. Então pra ela vai ser meio complicado às vezes. E por rolê com os vizinhos, o vizinho faz um bagulho que ela não pode comer. Então ela sempre vai ter que ter um cardápio aí pra ela alternativo. Igualzinho a Luna que não consome carne. Vamos torcer pra também ter vizinhos que se identifiquem com ela e também não comam carne. Que façam um cardápio aí em conjunto bacana, inclusivo. Mas Maia também é snob. Então ela vai estar lá no protesto LGBTQIA+. Mas olhando os amigos falando assim, Nossa! Então a maquiagem foi barata, né? Tá vazando aqui. O negócio tá saindo aqui. Porque olha a minha. Tá intacta a minha maquiagem. Ela vai ser desse tipo aí. Então a gente tem um pró e um contra, né? Porque ninguém é perfeito. E pra completar, ela é maligna. A Maia é uma pessoa maligna. Ela gosta de ver uma desgraça. Ela gosta de causar desgraça. Então eu acho que o perrengue, gente, veio ainda mais. Não veio nem de Ferrari. Veio de helicóptero. Tá me entendendo? O perrengue veio. A gente começou muito bem. A gente terminou muito mal. Então a gente tem dois extremos com a Maia. Então vamos lá. Prazer, Maia. Ela eu já usei na maquiagem. Eu coloquei esse desenho aqui. Que eu achei que ficou bem legal. Eu nunca tinha usado. Tá vendo? Botei a sobrancelha com risquinho. Já botei um penteado mais alternativo. Achei que ela ficou perfeita. E investi nas cores rosa. Não, nas cores rosa. Investi na cor rosa nela. Em alguns aspectos. Mas a roupa casual eu preferi colocar assim. Porque eu achei que combinou mais com ela. Inclusive ela tá com o Jordan no pé. Que ela vai ter que vender. Se ela não conseguir dinheiro. Já aviso deixar. Tá, Maia? Vai vender no protesto lá que você for. Vende pra galera. Aí aqui tem a roupa formal. Que a gente foi de um 8 a 80, né? Casual. Formal. Essa é Maia. Cada dia ela tá de um jeitinho diferente. Então ela tá com esse vestidinho. Mas é muito Barbie, né? Pode ter a Barbie. Nossa. Aqui a roupa de exercícios dela. De esporte. Amei. Pijaminha. Uma coisa mais assim, sabe? No verão ela vai sofrer com a gente, sabe? Mas ninguém avisa pra ela. Porque ela tinha ar-condicionado na casa dela. Então ela não tá muito contando com esse contratempo, né? Aqui a roupa de festa. Que aí já voltou mais pra casual. Tipo, o que parece. Estilo. Achei que ficou linda também essa roupa, gente. Eu amei muito, muito, muito. Aqui a roupa de banho. O biquinizinho pra ela. E pá, botei duas cores legais com o cabelo que ficou tudo. E aqui a roupa de festa. Já coloquei a jardineirinha. Um tênis. Um top e tal. Não, mentira. Que roupa de festa, amiga? Isso daqui é calor. Bem, companheira. Eu falei, nossa, eu coloquei ela relenta pra festa. Mas não. A roupa de calvulgado. E aqui é inverno. E é dos Sims. Bacana. Então essas foram as nossas quatro patricinhas perrengueiras. Então bota aqui nos comentários qual foi a que você mais gostou. Essa daqui é a Aterna. Pra vocês recapitularem. Jade. Eu colocando dentro da câmera. Luna. E Maia. Bota aqui nos comentários qual foi a que você mais gostou. Qual que você acha que vai trazer mais perrengue. Se alguma você se identificou em algum ponto e tudo. Então é isso. Vamos conhecer rapidinho o condomínio delas? Vamos. Eu quero mostrar pra vocês. Eu não ia mostrar hoje não. Mas vamos mostrar? Porque eu tô curiosa pra vocês verem como é que é o condomínio. Tá muito legal. Tá com bastante coisa. Nossa, tá maravilhoso aquele condomínio. Vamos lá conhecer. Chegamos no nosso condomínio. Chegamos, gente. Eu tô muito enfogada pra começar essa gameplay, cara. Tem muita coisa pra fazer. Tem muita gente morando aqui. Eu tô assim ansiosíssima. Vamos começar por partes, né? Aqui é o condomínio. Eu não vou mostrar cada detalhe pra não ficar muito imenso. Vocês vão conhecer ao longo do gameplay, né? Da gameplay. Mas vamos lá. Inicialmente eram quatro casas que tinham aqui. Mas eu fiz um puxadinho ali atrás porque são seis famílias. Inclusive, uma tá sem casa. Mas enquanto ela fica, ela fica segregando a casa dos vizinhos. Mas eu vou fazer mais um puxadinho pra ela. Vamos lá. Então, aqui no meio, a gente tem toda a área comum. Tudo certo. Todo mundo vai poder usar. Vai poder compartilhar. Por isso que eu falei que é importante saber viver em comunidade. Porque tem tudo junto aqui. Aqui as plantinhas e tal. Então, elas precisam saber conviver com outras pessoas. Porque vai ser muito necessário. Mas vamos lá. A primeira casinha é essa daqui. Olha. São todas com o mesmo padrão. Inclusive, tem gente dentro dela aqui usando. Olha. Tem bebê dormindo ali. Tem cachorro. Tem gato. Tem bicho pra caramba, inclusive. Gente, eu enchi a família de bicho. Vamos lá. Tem essa outra casinha aqui amarelinha. Como vocês estão vendo, as casas são bem pequenas. Não tem, tipo, vários andares e tal. Porque é uma coisa bem assim. A galera que curte natureza, curte viver com o essencial mesmo. Eles apreciam muito mais momentos juntos uns com os outros. Então, eles ficam pouco tempo dentro de casa, até. Eles gostam mais de curtir o quintal. E eu, particularmente, gosto muito dessa ideia. Mas as patricinhas perrengueiras, eu acho que elas não curtem tanto assim. Mas vamos lá. Aqui tem outra casinha. Inclusive, um dos donos está até aqui na porta. Mas tem aqui, olha. Esse é o puxadinho que eu falei pra vocês que eu tinha feito. Os gatinhos estão até aqui na porta, olha. Aqui é a casa deles mesmo. Eu fiz essa puxadinha porque estava faltando casa. E eu vou fazer logo depois o outro puxadinho do outro lado. Pra todo mundo ficar com a sua própria casa. E aqui é a casa das patricinhas perrengueiras. Olha. A casa ainda não foi decorada de acordo com elas. E eu quero que vocês me falem se vocês querem que eu decore a casa das meninas. Em live, em vídeo. Ou só na próxima gameplay eu já apareça com a casa decorada. Mas eu não sei se talvez vocês achem uma live interessante pra gente decorar juntos, né? Tem uma vizinha dormindo. Amiga, sua casa tá bem ali. Amiga, tua casa tá ali. Meu Deus do céu. Enfim. Por enquanto, a decoração que veio é essa. E eu gostei muito. Eu acho que eu não vou mexer em tanta coisa. Vou ser bem sincera com vocês. Como eu falei, casas pequenas. A gente vai ter que ter um perrengue pra enfiar pato moleque dentro. Mas vamos lá. É o quarto que eu vou mudar mesmo. O quarto não vai ficar assim. Mas eu adoro esse janelão. O janelão vai ficar, com certeza. Mas tem que colocar mais camas aqui. De preferência, duas beliches. Porque não tem muito espaço. A gente tem que ter um computador, né? Aqui. Então, vai ser um perrengue pra conseguir enfiar as casas aqui dentro. Mas a gente consegue. Mas botem aqui nos comentários o que vocês preferem, tá? Decoração na próxima Gameplay. Em live. Enviou se já aparece com a casa pronta. Botei aqui pra poder saber. Que aí eu já vi o programa. Então, essas são as casinhas. Se vocês terem ver um pouquinho por dentro, eu vou mostrar. Mas é muito simples, gente. Eu não mudei muito a decoração do que já veio. Porque eu achei que combinou legal. Só mesmo botei as camas que eram necessárias. De acordo com o tamanho da família, né? Tem aqui a caminha de bebê. Tem beliche. Olha. O gatinho aqui. O cachorro aqui. É... Aqui nessa outra casa daqui. Então, a família que mora nessa casa é gigantesca. Mas o perrengue veio, tá? Tem criança dormindo aqui. Cada um usa a sua própria casa. Ninguém invade a casa do outro. Isso é muito legal nesse mod, gente. Muito legal. Ó, aqui tem as beliches. Tem tudo. Ali é das meninas. E aqui tem mais uma casa. Olha. Ela é assim por dentro. Aqui eu precisei colocar duas beliches. Porque tem duas crianças aqui. Mais os dois pais. Então, eu precisei. E aqui a casa é igual. Eu fiz um Ctrl-C, Ctrl-V aqui. A diferença é que são duas irmãs com uma garotinha. Que é a filha de uma delas. Então, eu consegui um espaço. Ficou melhor o espaço. E é bom que tem uma bichinha de patinação bem aqui do lado do nosso condomínio, né? Pode passar lá. Opa, 0800 e curtir lá. E aqui, gente. É tudo área comum do condomínio. E a gente vai passar muito tempo aqui fora. Com certeza. Aqui tem laguinho. Eu tinha até colocado uns bichinhos aqui. Não sei por que os bichinhos não estão aqui. Ai, mentira. Tem aqui sim uns bichinhos que eu tinha colocado. Aqui é uma área que eu gostei muito. Tá vendo? Tem churrasqueira. Tem som. Tem até gente aqui já aproveitando, olha. Dançando aqui. Tem violão. Tem lareira. Quando tiver frio. Se eles quiserem ficar mais acolhidos. Olha. Mesa. Aqui é uma área que a galera curte muito ficar aqui, tá? Há pouco tempo que eu vi, que eu fiquei fazendo o teste pra ver. A galera curte muito ficar nessa área. Aqui é um jardinzinho comunitário. Aqui que eu falei pra vocês que vão dar frutos. A gente pode plantar frutos diferentes, comprar e plantar aqui. E é uma coisa que todo mundo tem que ajudar a cuidar, né? Então, se cada um pensar em si, o jardim não vai pra frente. Então, a gente precisa fazer amizade com os vizinhos. Todo mundo trabalha junto. Mas é uma gracinha. Tem até uma fonte ali que fica mexendo. Olha. Uma graça. As crianças adoram, gente. Fica aqui conversando com as plantas. As crianças super conversam com as plantas. Eu amei. Só tem muita planta aqui. Tá vendo? Muita árvore de fruta. Tem negócio de passarinho. Tem galinha. Tem galinheiro aqui. E tem galinheiro aqui. E elas ficam soltas, gente. Pelo terreno inteiro. Andando. Tipo, elas fazem a festa pelo terreno inteiro. Os gatinhos super se deram bem. Os cachorros com elas. Ficou uma coisa muito legal. Muito harmônica de ver, assim. Aqui tem um cinemazinho ao ar livre. Pra se eles quiserem fazer uma sessão de filmes juntos e tal. Eu acho que também é bem legal. Os gatos estão tudo aqui vendo as galinhas. Meu Deus, socorro. Olha, o cachorro tá aqui também, ó. Tá aqui bem lindo. Aqui a Polly. A Polly tá aqui também vendo as galinhas. Aqui tem uma fogueira. Tem piscina pra beber. Tem coisa de inseto. De abelha. Tem essa piscina. Tem a criançada aqui já, ó. Tem essa piscininha também que eu achei bacana colocar. Tem, ó, meu Deus de vocês, tem alguém morrendo. Mas não, ela tá só subindo da piscina mesmo. Sobe daí, gata. Tem bebezinho, olha. Tá cagada. Meu Deus, por que eu vou te mostrar? Tá cagada, Deus. Aí tem aqui uns brinquedinhos pra beber. Porque, como eu falei pra vocês, agora acho que vocês vão entender. Tem muita criança e muito bebê aqui. Então, o fato de ter a gata aí que não gosta de criança vai ser problemático. Porque tem muita criança aqui no condomínio. Como vocês já puderam perceber. Aqui tem coisinha pros cachorros comerem. Tem até que encher. Tá lá tudo cheio. Nós comeram muito. E é isso, gente. O condomínio é esse. É os poucos que a gente for jogando. Ah, aqui tem um varal de planta, ó. De roupa. Tem coisa pra lavar roupa. Tem pingue-pongue, xadrez. Acho que é dama ou é xadrez? Xadrez, enfim. Fiz que, né? Não aconteceu. Se vocês tiverem mais alguma ideia do que a gente pode colocar pra poder encher aí o nosso condomínio com mais coisas, botem aqui nos comentários. Se eu esqueci de colocar alguma coisa também que vocês consideram que seja legal ou que também te planteia me ligado, botem aqui nos comentários. Mas essa é a nossa área, gente. Vai ser muito divertido. Eu vou colocar aqui. Eu vou tirar a pausa pra vocês verem um pouquinho da interação. Eu vou controlar mesmo as quatro patricinhas pergueiras. Eu não vou controlar mais ninguém. E isso vai ser muito divertido. Tipo, ver cada um vivendo a sua vida. E a gente, tipo, só com as quatro. Vai ser bem legal. E tá aqui, gente. Tem gente dormindo no sofá, tendo cama pra dormir. É bacana, né? A galera interagindo. Ó, a gata foi dormir aqui na beliche. Os gatos tomaram conta da cama. Tem uma gata reclamando de fedor aqui. Os gatinhos. Gente, os gatinhos brincando. Meu Deus. Eu tenho zero maturidade pra isso. Tem muito bicho aqui. Ó, Batman tá aqui paradinho. Mas é isso. Pra acompanhar todo mundo, gente. Olha, é porque tem muita gente. Tem mais gatinhos aqui, ó. Tá chorrada tá aqui. Os gatinhos tá aqui com as galinhas, com os passarinhos. Ai, que tem a criança exercitando. Gente, é isso que é um condomínio, tá? É você, toda hora você vê um negócio diferenciado. Mas tem um rapaz dormindo aqui, porque tem coisa de lixo na porta dele. E ninguém é capaz nem de limpar. Tem criança dormindo. Certíssima. Mas é isso, gente. Agora, tem gente na... A criancinha na piscina aqui também curtindo o momento. Mas, gente, é isso. E aí? Amaram? Eu amei. Eu tô muito ansiosa pra ver como é que vai ser isso daí. É, meninas. No próximo gameplay, a gente já vai voltar com as meninas interagindo com a vizinhança e conversando, amando ou odiando outras pessoas. Eu tô muito curiosa. Então, agora, bota aqui nos comentários o que vocês acharam se vocês estão tão curiosos quanto eu. Eu tô muito curiosa. Eu confesso pra vocês. Eu quero ver como é que vai ser o andamento desse B.O. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Agora eu vou ficar por aqui. Um super beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.